Bom dia, eu vou convidar a gente a falar sobre a informação do município de Ermera e a informação é que a gente tem uma autoridade competente no município de Ermera para o programa Cuda Ferro Cropa no município de Ermera e participa do programa, incluindo a divisão de comunidades de Cura para o Cuda Ferro Cropa, para o Rai Rectares Limara Acompanhe a reportagem completa, Joana Monteiro Vice-ministro de Agricultura e Pesca, Abelio Araújo Rateten, lançamento Ferro Cropa Ajuda Povo, Agricultores, Cira, Rodibele, Radia, Econômia, Família e a Futuro Bem, a Rai 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 A Rai 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 Nós temos, nós temos, é uma hermera, que é uma hermera que precisa ter uma tendência para a economia do povo. Nós temos a hermera, a maioria conhecida do Timor-Leste, que é o café. Agora, além de café, nós temos que desenvolver áreas de horticultura e pesca, Nós somos mais roteiros, mais roteiros, cruzados e importados durante o Itarê. 18 anos, na nossa nação, na nossa nação, no governo, no Estado, sempre a gente tem a importação, mas na nação do Timor-Leste. A estrutura foi um Itarê-Nabê que aguardou, o Itarê-Nabê que representa veterano, Itarê-Nabê que é bem-vou a parte. Tempo-Hanesan Sefi Grupo Horticultura Aldeia Taurema Suco Eraulo, Mário de Deus aprecia o plano governo Nian, mas precisa decidir não fazer a forma, a turma não fazer a forma, mas não fazer a forma, o povo agricultor será. O povo é um Itarê-Nabê que 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 é um Itarê-Nabê. Arew-Nabê que aplica o Brasil, a beers-Nabê que é um ITarê-Nabê que é um Itarê-Nabê que é um Itarê-Nabê que é um Itarê-Nabê que é um Itarê-Nabê. Aары-Nabê que é um Itarê-Nabê 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 que é um Itarê que é um Itarê na educação. É o lançamento do Itarê-Nabê que Cursoалоober 1, o Ministério da Agricultura do Pescaaal, Obrigado.